Música Viva garotada! Viva! Viva mamãe e papai! Viva! E viva minha mãe! É uma alegria do carequinha, vocês estão rindo do carequinha, mas o carequinha gosta de rir também, não é certo? Mas a minha maior alegria, o meu maior prazer, o meu sonho, era trabalhar com outro companheiro. E quem seria esse outro companheiro? Seria um dos maiores amigos do carequinha, um dos grandes palhaços do Brasil, e nós vamos recebê-lo com muitas palmas. Aí vem o Ariria! O carequinha e a Aliria, hoje trabalhando juntos, que saudades. O palhaço também tem saudade. Então vamos matar essa danada da saudade? É, cara! Vamos! Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem! Muito bem, muito bem, bem, bem! É pura mágica fazer uma criança rir. Quem é esse feiticeiro que faz da fantasia e do riso a sua arma mais poderosa, capaz de entrar no coração dos baixinhos com um simples gesto, um olhar puro, uma cara engraçada? Quem é esse mágico que faz o mundo mais colorido? Esse é o palhaço que dá a sua vida para ouvir um riso de criança. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Deus criou o homem e deu a ele o dom de sorrir. Aí Deus criou o palhaço para fazer o homem sorrir. É por isso que a gente vê um palhaço, começa a rir e a tristeza vai embora. E a tristeza distante, a gente certamente está muito mais perto de Deus. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, muito bem, muito bem, eu vou bem, muito bem, 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 bem! Tcharara! Tchimbo! Nós somos palhaços que vamos passar. Carequinha, relinha, não. São dois palhaços que ficarão para sempre. Aplausos 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 Obrigada, carequinha. Obrigada, relinha. Obrigada a todos os palhaços por fazerem crianças de tantas gerações espalharem seu riso por este Brasil. Aplausos 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 Aplausos